A região da Concã, apenas 5 cidades tiveram os números de habitantes aumentados. Aí a gente veio até o IBGE para falar com o chefe da agência do IBGE em Camporão, que é o Marcos Vinícius. O Marcos, está correta essa informação que apenas 5 municípios da nossa região tiveram números de habitantes aumentados? Exatamente, das 25 municípios da Concã, só 5 deles, nessa estimativa agora, 2016, tiveram números de habitantes aumentados. O resto diminuiu esses números de habitantes. No caso, esses 5 são Campo Morão, Piabiru, Araruna, Engenheiro e Terra Boa. O que a gente atribui esse crescimento? Então, na verdade, sempre a gente tem que lembrar que é uma estimativa, não foi verificada aquela contagem, casa em casa, que acontece durante o censo. Então, a estimativa leva algumas coisas em consideração. Por exemplo, quantas pessoas nasceram no município, quantas pessoas faleceram. É levado em consideração também a diferença entre os últimos dois censos que tiveram. Por exemplo, se a cidade estava com a característica de diminuir ou aumentar. Então, utilizando esses dados, é feito um cálculo, um cálculo estatístico mais complexo, que é feito lá pelo Rio de Janeiro. E daí, através dessas características, é apresentado o dado para a gente. Até porque o IBGE tem a atribuição de estar apresentando a estimativa todo ano para o cálculo do FPM. Marcos, a região da Concan tem quantos habitantes? Aqui, na verdade, eu não estou com o total de habitantes aqui, mas a gente deu que ela diminuiu 533 no geral, a região da Concan. Então, mesmo a gente falou que teve 5 municípios que aumentaram, mas teve 20 que diminuíram. O Mourão hoje conta com quantos mil habitantes? O Campo Mourão hoje, a gente está aqui, pegar já a estimativa atualizada, 93.547. Então, a gente teve 617, um aumento de 617 habitantes em relação à última estimativa que tivemos, que foi a estimativa 2015. Então, 617 entre o ano anterior para esse. Para as cidades que diminuíram, tem como você nominá-las para nós? As cidades que diminuíram, a gente pode estar listando aqui, Altamira do Paraná, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Corumbataí do Sul, Farol, Goerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Louisiana, Mamborê, Moreira Salles, Nova Cantu, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre do Oeste, Roncador e o Biratã, da Concan. Agora, na Concan também, eu quero saber de você, além de Campo Mourão, nós temos mais 4 cidades que aumentaram números, que você já colocou para a gente. Exatamente. Nós temos Araruna, teve um aumento pequeno, foi 42 pessoas, mas é aquilo que eu falei, como entre um censo e outro Araruna estava mostrando que estava crescendo, e também utilizando esse cálculo, questão de quantas pessoas nasceram e faleceram, ela tinha uma estimativa de estar aumentando. Então, nesse cálculo, deu que ela aumentou 42. A gente tem também aqui, no caso, Peabiru, que aumentou 27. Terra Boa, 106, que aumentou. E Engenheiro Beltrão, que aumentou 4. Então, na verdade, um pouquinho só, né? Então, por isso, no geral, esses aumentos não foram maiores do que diminuir o Concan.